E até ontem à noite as manifestações nas rodovias da região tinham transcorrido sem registro de incidentes. Fora, claro, aqueles que foram provocados pelos bloqueios. Mas ontem o clima ficou tenso. Um grupo de manifestantes chegou a impedir a passagem de caminhões com combustível na BR-369, mesmo com a escolta da polícia. Olha essa imagem. As pessoas deitavam na pista. Foi um momento de muita tensão, até porque elas impediam a passagem simplesmente. E a polícia tentava negociar e essa negociação durou quase uma hora. Só aí a 445 acabou sendo liberada, aliás, a 369, nesse trecho aí. Outro protesto também na rotatória da Avenida Saúl Elquinde com a rodovia Carlos João Estras na Zona Norte. Pneus foram queimados, os carros aí foram obrigados a passar pelo canteiro. Porque não tinha jeito, né? Não tinha jeito. Como é que é, Luciano? Exatamente. O Luciano está me confirmando agora que há uma manifestação muito grande nesse momento na Saúl Elquinde. E é exatamente nesse trecho aí, hein? Tem um shopping aí. É exatamente nesse trecho, nessa rotatória que fica em frente ao shopping, que o protesto está acontecendo nesse momento. A informação que a gente tem é de que muita gente está lá. Daqui a alguns instantes, o repórter Guilherme Batista vai falar desse protesto. A princípio pela informação que a gente tem é um protesto pacífico. E todo mundo tem o direito de se manifestar. E a gente vai até lá para mostrar isso, para ouvir o povo. A notícia ao vivo sempre tem prioridade aqui. Na BR-369, na saída de Londrina para Ibiporã, também teve confusão. Um grupo que era ligado aos caminhoneiros bloqueou a rodovia e atiou fogo. Enche a tela para mim, Márcio. Muito fogo no local. Guilherme Batista, conta para a gente. As labaredas consumiram rápido os galhos de árvores e pneus colocados bem no meio da rodovia. A barreira de fogo impediu a passagem de veículos na BR-369. Em trecho nos arredores da SEASA, bem na saída de Londrina para Ibiporã, os dois sentidos foram fechados. E filas de carros e muitos ônibus se formaram dos dois lados. A manifestação foi realizada por moradores do entorno, que bastante revoltados e com os rostos tapados, não deixaram claro por que estavam protestando. A manifestação só terminou com a chegada da Polícia Rodoviária Federal, que conseguiu apagar boa parte do fogo aqui na pista e liberar a passagem de veículos. Mas a pista só foi liberada totalmente mesmo depois da chegada do Corpo de Bombeiros, que fez o combate do fogo e a retirada de todo o material da pista. Mas a pista só foi liberada. Mas a pista só foi liberada.